Gruda nessa parede da direita aí, você só mata se o cara passar esse limite aí, véi. Avançou, avançou, avançou! Morreu. Eu matei a... Porra, porra, porra! Boa, ô Juara, porra! A Pajuta do Pai, a Pajuta do Pai! 4v4, 4v4! Ai, vai, deixa eles de xereca, né? Lá, 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 lá. Deixa eles de xereca, já deixou um gotezeiro aqui no chão. Lá, 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 lá. Por força, gago. Ó, Dila, porra, posso te falar uma coisa? Olha, vem aí, cara, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Calma, calma que ele bolou tentando te pegar. Vem mesmo! Falta 3 deles, né? Vem de novo, vem de novo, tá pouco, porra! Falta 3. Vem mais, meu Deus do céu! Vem mais, meu Deus do céu! O Juara vai mais pra esquerda que ele tá gravando em você, tá pertinho aqui na TV. Demorou, tô confiante. Vem, meu Deus do céu, ruxa essa porra, caralho! Vai ficar... Tá gravado lá atrás ainda. Vai cair fedendo, hein, filha da puta! Tava cair fedendo! Avançou, 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 avançou dois, avançou... Boa! Pode ficar aí, pode ficar aí. Avançou, avançou! Boa! Avançou de novo! Avançou dois, avançou dois! Falta eles, falta eles! Puta, tomei na cabeça, tomei na cabeça! Não rolei! Não rolei! Oh, devia ter rolado, velho! Peguei um só! Eu não tô, avançou. Avançou, vou... Avançou.